Como eu admirava muito algumas professoras que eu tive na infância, principalmente a professora Dina Frank, que ela foi um exemplo para mim, eu acabei optando por tentar o curso de letras. Como eu tive o ensino médio com pouca base, o que me salvou para que eu conseguisse acompanhar o curso de letras foi a leitura e ter me apaixonado pela literatura. O desafio foi grande, no início ainda eu me questionava, vou seguir ou não vou seguir, e no decorrer, não sei nem como, quando, eu acabei me apaixonando, eu falei é um desafio, mas eu quero esse desafio para a minha vida e vou tentar ser o melhor possível. Eu diria que hoje em dia eu encaro não só como uma profissão, mas como uma missão, porque se você encarar só como uma profissão, só pela questão financeira, muitas vezes você desiste. O acolhimento faz parte exatamente da personalidade dela, e enquanto profissional, é uma profissional excelente, que vai além exatamente do conteúdo de sala de aula, que vai muito além exatamente de que a responsabilidade do professor é passar um conteúdo para que ele possa passar em um concurso ou ser aprovado, vai exatamente no sentido de construir exatamente a cidadania. O professor Adora sempre foi bem presente mesmo, sempre quis que a gente aproveitasse o conteúdo e tudo mais, aquela coisa meio que, na verdade a gente achava meio chato, aquela coisa assim, mas hoje na visão que eu tenho hoje, mais madura e tal, a gente vê que realmente era um professor que gostava do que fazia, uma das minhas melhores professoras que eu tive até hoje, pessoa muito simpática, muito carinhosa, gosto muito dela como pessoa. Ela sempre foi uma professora que tentou ir além do que era sala de aula, assim. E quando a gente se encontra com uma pessoa que está disposta a fazer muito mais pela gente, assim, que era numa idade muito básica, né, a gente era bem novo, assim, quinta série tinha 10 para 11 anos, então é uma idade que a gente está começando a crescer e ter esse encontro com alguém que realmente se importa e que quer passar alguma coisa importante para a vida e não só para aquele tempo que a gente está na escola, assim. Eu acho que ela sempre deixou isso muito claro com ações e como ela constituía a sala de aula, assim, né. A gente encontra várias pessoas ao longo da nossa vida, assim, e algumas pessoas deixam essa marca mais positiva, assim, sabe, você consegue notar uma coisa diferente nas pessoas. E por mais que eu era muito nova, assim, foi uma pessoa que sempre deixou muito claro as intenções dela, assim, sabe, de querer fazer o bem e de querer que a gente também seguisse um caminho bom que, para muitos, era a única saída, assim, era estudar para conseguir fazer alguma coisa. E eu acho que é muito importante esse papel do professor num colégio público de dar esse suporte para a gente. Eu tenho muita sorte de ter conhecido ela numa fase da minha vida, assim, que eu era criança praticamente, e isso fica marcado comigo até hoje, assim, sabe, que a gente continue falando sobre ela e sobre pessoas como ela, porque o mundo está precisando. Sentimento de realização, porque na vida de alguém eu fiz a diferença, então valeu a pena a luta. Quando a gente vê um aluno bem-sucedido e que a gente, de alguma forma, fez a diferença, valeu a pena. Legenda por Sônia Ruberti